Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi do Giggs Pelo Mundo. Aqui no meu canal eu falo para vocês sobre todas as minhas viagens e um pouco da minha vida vivendo na Europa. Eu moro em Portugal. Eu vou pedir para vocês também me seguirem no Instagram, que lá eu mostro o dia a dia, tudo o que acontece. E os detalhes das minhas viagens, eu deixo tudo salvo nos destaques. Então olhem os destaques no Instagram. Esse vídeo aqui eu vou fazer um resumo bem curtinho sobre o deserto do Marrocos. Então o deserto do Saara é um vídeo curto, mas é só para explicar para vocês um pouquinho do que acontece no deserto do Saara. Então vem comigo que a gente vai falar mais sobre isso. Eu começo aqui narrando para vocês sobre o deserto do Saara, por onde a gente começa o nosso passeio. Nós chegamos primeiro nesse hotel com essa vista maravilhosa para as dunas, que é o hotel que nós dormimos uma noite, para então depois partir para o passeio com os dromedários. Esse hotel é muito bom, um hotel quatro estrelas, hospedagem ótima, quarto excelente. Eu não coloquei aqui, mas é muito bom. Um jantar ótimo, pequeno almoço muito bom. Depois aqui é o Youssef, o nosso guia, que é o dono da agência Marrocos Tours. Ele nos buscou para então começar o passeio com os dromedários. Gente, muito legal. A gente vai até o ponto de encontro com o pessoal e apanha o camelo e começamos... Camelo não, outra verdade. Começamos então o passeio. É um passeio que dura mais ou menos duas horas o percurso todo. É lindo, maravilhoso. Já fiz esse passeio em Dubai, mas é muito menor em Dubai, muito menos tempo. No Marrocos é mil vezes melhor. Depois aqui, esse pedaço, a gente sobe até a pontinha das dunas e o meu marido se arriscou a fazer o snowbird na areia aí, em pé, que é uma super experiência. É cansativo subir até lá em cima, mas depois vale a pena você descer o snowbird. E eu, como sou medrosa, fui sentada, né? Mas também já é legal, mesmo que você vá sentada. Depois, você pode ir quantas vezes você quiser, tá? No snowboard. Se quiser ir uma, duas, três, quatro, cinco, eu fui uma só. Depois a gente tem ali um tempo para ficar contemplando essa natureza, essa vista, que não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Vamos combinar. Então a gente fica ali sentada nas dunas, do lado dos dromedários, com os bichinhos mais lindos, com o pé de andar neles. Mas eu não resisto, ó, no Saara, a não fazer esse passeio. E aqui já é o momento que mostra que eu estou descendo do camelo. Eu fiz uns flashes, tá, gente? Então, assim, não está tudo muito na sequência, porque eu não tenho esse vídeo gravado na horizontal. Então eu fiz uns flashes com os vídeos que eu tinha do Instagram. Ali eu desci do camelo, que é quando a gente chega aqui no acampamento. Nós temos uma noite lá no hotel, quatro estrelas, e temos uma noite no acampamento. Essa experiência do acampamento é muito única. Vocês não têm ideia o que é você dormir no acampamento no meio do deserto, no meio da areia. Esse que nós ficamos, ele é muito bom, tá? O quarto, que é esse que eu estou mostrando para vocês, a cama, é king size. É, acomoda duas pessoas, né? Depois aqui tem a casa de banho, o banheiro de um lado, né? É a sanita, do outro lado é o chuveiro. Muito bom, é como se você estivesse mesmo num quarto de hotel. As roupas de camas limpas, cheirosas, tudo muito bem, limpo e organizado. E é uma tenda, né? Uma experiência super diferente. Aqui já é o jantar que eles preparam para nós lá. Só esse vinho que a gente trouxe de fora, porque no Marrocos não vende bebida alcoólica, muito menos vai ter no deserto, né? E então a gente compra no Carrefour. Depois do jantar tem essa festa na fogueira, que é demais. Eles fazem a fogueira e ficam tocando os tambores deles ali, os instrumentos musicais deles. E o pessoal todo dança ao redor da fogueira. Quando tem mais gente, é mais legal, né? Eu já estive três vezes no Marrocos. Então, essa vez nós éramos poucos, mas mesmo assim foi legal. Meu marido dançou ali. Depois aqui são algumas fotos nossas, né? No deserto ali. Aqui eu mostro para vocês um pouco de uma loja de trajes típicos, tá? Tem várias lojas dessas no caminho ali no deserto. E o guia sempre para em alguma loja dessa. Você pode provar as roupas e não comprar, que é o que eu fiz aí nesse caso. Eu estou toda vestida com essa roupa e não comprei, tá? Se você quiser, você pode comprar o traje todo. Ou se você quiser, você pode comprar alguma coisa. Por exemplo, só o lenço. Fica a seu critério, tá? E aí você prova conforme a cor que você quiser. Então, nesse dia eu escolhi o verde. Teve um outro dia que eu provei um pink. Você escolhe a roupa que você quer. Ela vê conforme o seu tamanho. E ela, a senhora lá da loja, que ela ajusta o lenço aí na nossa cabeça. Deixa tudo bonitinho. Elas são super atenciosas. Os marroquinos todos são. Depois você faz fotos lá, como eu fiz. Esse pedaço aqui que eu estou mostrando é o vale. É um pedaço que a gente para no meio do caminho. Na verdade, isso é antes de chegar no passeio de camelo, tá? Que isso aí é um dia antes. E a gente para e tem esse monte de marroquinos vendendo coisas. Vende roupa, vende tapetes. E é um lugar lindo para fazer foto. Se você quiser comprar alguma coisa, você também pode comprar um tapete, uma roupa, tá? Ok. Aqui é no dia seguinte ao acampamento, né? Nós saímos e fazemos esse passeio no carro, no 4x4, nas dunas. É muito legal. O carro balança todo. É uma super aventura, tá? E aí ele vai passando por todas as dunas de areia, o carro vai subindo, o jipe sobe, desce e tal. Com uma música típica dele. Esse aí era o nosso motorista. Esse é o momento que o carro estava andando um pouquinho sozinho. Porque foi no automático e era plano. E a gente vai em cima. Tá vendo aí meu pé? Que eu estou em cima do carro, literalmente. O carro tem essa grelha, né? Esse rack. Então a gente vai em cima. Em pedaço, né? Enquanto é plano. E ali atrás já tem outro carro, ó. Que era do outro casal que estava no mesmo camping que a gente. E também fazendo o mesmo passeio. Então a gente vai ali em cima. E a gente vai fazendo foto. Vai compartilhando tudo. E, gente, é uma experiência incrível. E estava no calor esse dia. Tá vendo? Um solzão aí. Essa viagem minha foi no verão. Eu já estive no Marrocos no inverno, no outono. E no verão. Essa foi no verão. E é muito legal. Muito legal. Esse menino, esse motorista, esse guia. Ele era fantástico também. Foi super atencioso com a gente. Depois a gente para e tal. E aqui é um acampamento nômade, tá? E aí os nômades que vivem ali sem nada. Praticamente eles servem a gente com chazinho. Com bolachinha. Tem uma criança ali. Essa criança, essa menina era uma graça. Então a gente também tem essa experiência de conhecer um acampamento nômade. E ver como que esse pessoal que é os beriberis mesmos. Marroquinos vivem no deserto, né? Essas crianças não vão para a escola. São criadas lá a vida toda. Aqui mais umas imagens do sunset, do pôr do sol nas dunas. Que é assim. Eu amo o pôr do sol. E o pôr do sol nas dunas, no Marrocos. É uma coisa fascinante. Fascinante. Então a gente fica por lá dois dias inteiros. E os dois dias inteiros é uma pura imersão, que é o que eu posso dizer. E a gente volta do Marrocos renovado. A gente vê tanta gente com tão pouco e tão feliz. E é um dos países do mundo que eu fui mais bem tratada. Por isso que eu sempre volto lá. Porque é muito bom. O pessoal trata a gente muito bem. E sempre com um sorriso no rosto. E além dessa coisa, desse contato com a natureza. Que é fantástico com os animais. Com um estilo de vida de viver simples e humilde. Que não tem nada a ver com luxo e riqueza. É muito a ver com o que se é mesmo, né? Não com o que se tem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi mesmo um resumo. Porque eu pretendo colocar aqui. Cada cidadezinha que eu estive do Marrocos. Já tem um vídeo só sobre Chefchaouen. A cidade azul. Mas eu vou fazer um sobre Marrakech. Um sobre Fez. Um sobre a viagem completa. Um só sobre os Riades. Que vocês têm muita curiosidade sobre isso. Mas, pra sanar a dúvida, por enquanto. É legal vocês irem no Instagram. E verem os destaques. Que lá vocês vão conseguir ver os detalhes do Marrocos. Eu já estive lá três vezes. Então, tem bastante conteúdo legal por lá. E é isso. Dúvidas, me chamem. Pela DM do Instagram. E a gente vai conversando. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.